Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo assim que eu queria muito fazer, é um vídeo muito especial que eu vou falar sobre a minha profissão, né, sobre a faculdade que eu fiz que foi a faculdade de pedagogia, eu sou pedagoga pra quem não sabe já tem, vai fazer na verdade 5 anos que eu me formei e assim, já há muito tempo que eu queria fazer esse vídeo assim falando sobre o curso de pedagogia só que eu tinha dúvidas se vocês queriam esse tipo de vídeo aqui e aí eu gravei a tag minha faculdade inclusive você que não assistiu, eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem assistir e lá eu falei assim, bem por cima, sobre a minha faculdade de pedagogia e aí eu percebi que o pessoal gostou porque ele tá tendo boas visualizações lá e aí esse vídeo, né, e aí eu pensei tô vendo que o pessoal gostou, então vou gravar e eu queria muito também gravar esse vídeo porque pra ajudar, assim, outras pessoas porque eu sei que quando a gente quer fazer faculdade, quer fazer um curso, qualquer coisa muitas vezes a gente vai na internet procurar informações desse curso, né, no YouTube pra ver pessoas que já fizeram então assim, meu intuito aqui é te ajudar você que tá querendo fazer pedagogia você que ainda tá em dúvida se faz ou não então nesse vídeo aqui eu quero te ajudar vou te falar tudo sobre o curso de pedagogia inclusive pra o vídeo não ficar muito longo eu vou fazer ele em duas partes então nessa primeira parte eu tô com um caderninho aqui que eu anotei tudo gente, fiz todas as anotações que eu queria falar pra vocês então pra eu não me perder, eu vou olhando de vez em quando aqui no caderninho, tá então nesse vídeo eu vou falar pra vocês, assim, sobre o curso em si a duração, como que funciona o curso e vou falar também as matérias do curso de pedagogia então o que que você vai estudar nesse curso já no segundo vídeo que vai sair nessa semana também, tá bom você já vai ver a segunda parte do vídeo nessa semana eu vou mostrar pra vocês as áreas que o pedagogo pode atuar então o que que você pode trabalhar vou falar um pouco por cima sobre as pós-graduações inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo separado só falando sobre pós-graduação na área de pedagogia e no segundo vídeo eu vou falar também quais são as características que um pedagogo deve ter pra você ver se você se é parecido com você e não, ou não se for parecido você tem grandes chances de se dar bem nessa área, tá então já vamos começar a primeira parte e já vou falando aqui pra vocês basicamente como funciona o curso de pedagogia, tá bom então a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é a duração do curso ele dura em média de 3 a 4 anos, tá aí depende muito da faculdade na minha, na que eu fiz, eram 4 anos de duração ele é um curso de licenciatura ou seja, ele forma profissionais que vão trabalhar com a educação mas tem faculdade sim no Brasil que formam bachareis em pedagogia aí você vai ter que pesquisar e procurar pra saber se a faculdade que você vai prestar vestibular é licenciatura ou bacharelado mas na grande maioria é licenciatura, tá então assim, o curso de pedagogia ele tem, assim, muita teoria, sabe você lê muito, você tem que estudar bastante então é bom que você já goste de ler se você não gosta de ler, mas pelo menos você tem aquele interesse em ler às vezes você nem é muito chegado em ler então já procura aí se familiarizar com a leitura porque a gente lê muito, viu é muita apostila, é muito livro você tem que ler bastante no curso de pedagogia nós temos também o estágio obrigatório então, muitas vezes a faculdade ela tem parceria com ONGs com escolas, com hospitais muitas até tem com presídios, né pra levar os alunos pra fazer o estágio lá e colocar em prática aquilo que aprenderam na faculdade na faculdade que eu fiz, não tinha essas parcerias então ficou pra cada aluno procurar onde queria estagiar mas aí, mesmo que seja por sua conta procurar onde você vai estagiar você não precisa se preocupar que você não vai ficar solto assim, ah, você vai em qualquer lugar e procura estagiar não, a faculdade vai te dar toda a base pra você ir pro seu estágio eles vão te dar papéis com a assinatura do coordenador do curso com a assinatura do seu professor de estágio pra você apresentar na escola, no local que você for estagiar pra você ter um ali, um respaldo de que você não tá ali solto você tem uma faculdade por trás de você te enviando ali pra aquele estágio, tá foi assim que aconteceu comigo e o estágio, no geral, ele tem três casas então, estágio 1, estágio 2 e estágio 3 isso na grande maioria pode ser que tenha alguma faculdade que mude, tá no meu estágio, eu vou sempre relacionando com a minha experiência porque a experiência que eu mais conheço é a minha então, eu vou contando sobre a minha experiência e vou falando pra vocês como que é também pode acontecer em outras faculdades então, no meu caso, aconteceu o seguinte no estágio 1, era o estágio de observação então, a gente ia pra escola e a gente observava o professor ali no seu trabalho dele, no dia a dia como que funcionava a escola então, assim, no meu primeiro estágio eu lembro que eu até cheguei a ajudar a professora entregando algumas atividades pros alunos e tal levando os alunos no banheiro e tudo mas, assim, eu não posso fazer nada além disso, assim, tipo, da aula eu vou só observar como que é o andamento e funcionamento da escola então, ver como é que é o papel do coordenador do diretor, o que é que eles fazem ou em outro lugar que você for estagiar que seja no hospital, enfim você vai observar o profissional isso no primeiro estágio no segundo estágio, no meu caso a gente tinha que ministrar uma aula então, a gente pedia permissão pro professor tinha toda a papelada que eu falei pra vocês pedindo autorização da escola e tudo mais e aí, eu ministrei uma aula e ali, já colocando em prática muitas coisas que eu aprendi na faculdade já no terceiro estágio a gente teve que fazer um projeto aí, pode ser de dupla eu fiz de dupla com uma colega e aí, eu tinha que criar um projeto juntamente com essa minha amiga e colocar em prática numa escola e assim foi que funcionou os meus estágios, tá? então, como eu disse pode variar de uma faculdade pra outra cada uma tem a sua forma de trabalhar e aí, findando o curso de pedagogia você tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC, né? que é pra você finalizar o seu curso você tem que apresentar eles isso na maioria das faculdades tem umas que eles pedem pra você fazer um artigo científico pra poder finalizar o seu curso e aí, na minha faculdade eu fiz de dupla, tá? na minha faculdade tinha a possibilidade de você fazer ou individual ou em dupla e isso também pode acontecer tem faculdades que eles deixam fazer de grupo então, vai muito do que você quer se você tem um pouco de timidez tem medo de apresentar só você tem essa opção de fazer de dupla ou em grupo se a faculdade permitir eu fiz de dupla e assim, foi muito legal a minha apresentação com a minha colega era uma amiga que eu tinha da faculdade que todos os trabalhos que eram de dupla a gente só fazia junto sabe aquela amizade que você tem assim na faculdade na escola que você sempre tá junto nos trabalhos então aí, a gente fez junto e a gente tirou uma nota muito boa inclusive se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo só falando sobre o meu TCC como que foi mostrar fotos da minha apresentação inclusive apresentar mostrar o meu TCC pra vocês eu vou amar compartilhar isso com vocês tá bom? e aí também é necessário além do curso você ter também algumas horas a mais por fora pra você completar as horas que você tem que ter no final do curso pra poder se formar então assim o curso de pedagogia ele te dá tantas horas e aí pra complementar as horas pra concluir você faz alguns outros cursos e muitas vezes a própria faculdade já oferece esses cursos pra você garantir essas horas então assim você pode ir pra eventos de educação fazer cursos livres você pode participar de simpósios palestras que tenham a ver com a pedagogia com a área do ensino e aí no final eles vão te dar algum certificado que vai valer tantas horas e você vai juntando juntando esses certificados pra quando terminar o seu curso você apresentar eles eles vão calcular as horas pra ver se você fechou as horas certinhas e pronto pra você não ter nenhum problema na minha faculdade eles sempre em todo semestre tinham algum curso pra área de pedagogia né então assim sempre eu procurava fazer todos então assim eu não fiz todos mas assim vamos supor 10 cursos eu acho que eu fiz 8 2 que eu não fiz por não poder ou porque no final eu já tinha completado as horas e eu não achei que seria necessário fazer mas é muito legal você fazer esses cursos não só pra completar as horas na faculdade mas também pra você ter um respaldo a mais você ter um conhecimento a mais e no mercado de trabalho você apresentar esses certificados esses cursos te ajuda bastante e agora eu vou falar pra vocês quais são as matérias eu tô olhando aqui no celular porque eu vou olhar elas por aqui eu não vou falar todas as matérias porque são muitas mas eu vou falar pelo menos as principais que você vai estudar no seu curso de pedagogia tá pra você já ter uma noção do que você vai ver uma das matérias que você estuda lá que inclusive era a minha preferida é a de didática você vai aprender o currículo que é como elaborar o currículo de ensino como que você distribui as matérias pra ensinar pros alunos você aprende sobre educação inclusiva então você aprende técnicas e maneiras de ensinar os alunos que tem algum tipo de deficiência necessidades especiais e aí você vai aprender também sobre a educação de jovens e adultos porque nós pedagogos podemos dar aula também pro EJA tá isso é legal eu vou falar mais sobre isso no segundo vídeo falando as áreas que o pedagogo pode trabalhar mas aí já tô adiantando isso pra vocês no curso de pedagogia a gente vê também sobre gestão escolar história da educação métodos práticos de alfabetização educação e letramento políticas públicas e organizações da educação básica psicologia da educação sociologia da educação supervisão e orientação pedagógica dentre outras matérias eu falei aqui só algumas mas além dessas vocês vão ver muito mais matérias tá bom gente então o que eu queria falar nesse vídeo é isso é falar mais ou menos como funciona o curso a duração o que que tem no curso falei também que as matérias que você estuda e aí no próximo vídeo eu vou continuar falando mais sobre o curso tá se vocês quiserem que eu fale e aprofunde em algum tema específico da pedagogia vocês podem comentar aqui que eu vou procurar pesquisar estudar mais me preparar pra eu poder gravar um vídeo bem legal pra vocês tá bom eu espero que esse vídeo não tenha ficado cansativo é porque eu queria trazer bastante informação porque eu sei como é complicado a gente procurar sobre uma área que a gente quer conhecer e a gente não encontrar e a gente fica na dúvida se faz se não faz então eu tento aqui nesse vídeo tô tentando te ajudar a tomar sua decisão se você faz pedagogia ou não se você se identifica com a área ou não e não esquece de curtir pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo pra eu poder trazer mais ainda pra vocês tá bom compartilha com os amigos se você não quer fazer pedagogia mas você conhece alguém que quer fazer compartilha com seu amigo com a sua amiga pra eles poderem conhecer um pouquinho mais e o próximo vídeo aqui do canal vai ser a segunda parte desse vídeo tá bom então um beijo pra vocês e até lá